Por essa DJ URPC, não é meu futuro esperado Eita, a metralha dos bailes, sou mandelão Ganhei um foguete da Riff e as putiane tá na bota Não quer dar shot? Então desce, Damião Não quer dar shot? Então desce, Damião Não quer dar shot? Vai embora a pepe, vai te macho, vai Não quer dar shot? Então desce, Damião Não quer dar shot? Então desce, Damião Puta que pariu, ela foi subir na minha garupa e a XR caiu Puta que pariu, ela foi subir na minha garupa e a XR caiu Puta que pariu, ela foi subir na minha garupa e a XR caiu Tô de Rolex, tô de meioto, tô de meioto, tô de Rolex Passando e sarrando o pau e todas piriquetes Passando e sarrando o pau e todas piriquetes Tô de olex, tô de meota, tô de meota, tô de olex Passando e sarrando o pau e todas piriquetes Piranha vê se me esquece, faz favor vê se me esquece Tá querendo dar xoxota só pra andar de um xz Piranha vê se me esquece, faz favor vê se me esquece Tá querendo dar xoxota só com a cana de gizé Tá querendo dar xoxota só com a cana de gizé Por essa DJ o MPC, não é o futuro esperado Eita, vamos entrar nos bailes, só mandelão Tome, 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 tome